Coração Ingrato 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 Se inscreva no canal Quaseira no carnaval Ninguém se lembrou de torno E o meu apoio anjão Ensinou minha marcação Quaseira no carnaval Ninguém se lembrou de torno E o meu apoio anjão Ensinou minha marcação Atenção Vamos começar o balancê Chate W de Chevalier Fiz a ver com o rei mano O meu parque com você Depois de fazer a navancur A quadrilha vira soruru Já preciso se gritar Nada bom para o seu lugar Precisa de um marido Tenho certeza que você está precisando Porém o tempo vive agora transformado Tudo, tudo está mudado Os coronéis estão se acabando Oh Maria Precisa de um marido Tenho certeza que você está precisando Porém o tempo vive agora transformado Tudo, tudo está mudado Os coronéis estão se acabando Oh Maria Precisa de um marido Você não vê que o dinheiro está sumido Vá se raspando com sua vida torta Não tenho jeito para bancar Não tenho jeito para bancar um marido Eu dou a vida por uma galinha morta Oh Maria Precisa de um marido Tenho certeza que você está precisando Porém o tempo vive agora transformado Tudo, tudo está mudado Os coronéis estão se acabando Oh Maria Precisa de um marido Tenho certeza que você está precisando Porém o tempo vive agora transformado Tudo, tudo está mudado Os coronéis estão se acabando Você não vê que eu estou na fim da iva Mas não porque não lhe posso dar conforto Pois uma cara fica clara nesta vida O seu salerma por cento já nasceu morto Oh Maria Precisa de um marido Tenho certeza que você está precisando Porém o tempo vive agora transformado Tudo, tudo está mudado Os coronéis estão se acabando Oh Maria Precisa de um marido Tenho certeza que você está precisando Porém o tempo vive agora transformado Tudo, tudo está mudado Os coronéis estão se acabando Oh Maria Precisa de um marido Tenho certeza que você está precisando Porém o tempo vive agora transformado Tudo, tudo está mudado Os coronéis estão se acabando Porém o tempo vive agora transformado 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 O rio da igreja começou a tocar Vou pedir ao reventador Que mande uma pequena bem morena para mim Morena do meu amor O rio da igreja começou a tocar Vou pedir ao Redentor E mando uma pequena bem morena para mim Morena do meu amor O céu está todo estrelado O vento passou a cantar A melodia do pecado, a morena É hora de amar O céu está todo estrelado O vento passou a cantar A melodia do pecado, a morena É hora de amar O céu está todo estrelado O vento começou a cantar Vou pedir ao Redentor E mando uma pequena bem morena para mim Morena do meu amor O céu está todo estrelado O vento começou a cantar Vou pedir ao Redentor E mando uma pequena bem morena para mim Morena do meu amor Morena, quero um beijo teu Na tua boca de coral Embora digam que é pecado, a morena Pecado mortal Morena, quero um beijo teu Na tua boca de coral Na tua boca de coral Embora digam que é pecado, a morena Pecado mortal O sino da igreja começou a tocar Vou pedir ao Redentor E mando uma pequena bem morena para mim Morena do meu amor O sino da igreja começou a tocar Vou pedir ao Redentor E mando uma pequena bem morena para mim Morena do meu amor Jotequeiro Jotequeiro A tua lua não é mais formosa Rainha da cabeça ao pé Morena, eu te sogro ao pé O inglês, diz e é-se mais bem O alemão, diz e a corragem O francês, diz bonjour mon amour Reviens, Reviens, Reviens A vitória de ser sua, 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 sua Moreninha frota Lá no céu a própria lua Lua, lua, lua Não é mais formosa Rainha da cabeça ao pé Morena, eu te sogro ao pé O argentino Ao se ver tão bonita Tota um tango E só diz milonguila O chinês Diz que diz, mas não diz É difícil, é difícil, é difícil Ombers — A continuidade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh linda Marieta, afinal onde moras tu? Oh linda Marieta, afinal onde moras tu? Oh linda Marieta, a CIDADE NO BRASIL 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 Oh linda Marieta Afinal onde moras tu? Oh linda Marieta, 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 afinal onde moras tu? És o diabo que saia cruel com sua sedução Cruel, Madame Satã Sorrindo assim, por trás dessa mágica de Sittin Hoje tomamos de quem te ama, de quem te quer Ô Madame Satã, és o demônio em forma de mulher És uma tentação, és o diabo que saia cruel com sua sedução Cruel, Madame Satã Sorrindo assim, por trás dessa mágica de Sittin Hoje tomamos de quem te ama, de quem te quer Ô Madame Satã, és o demônio em forma de mulher Meu Deus, que horas são essas do meu amor regressar Na barra caiu, bebeu e dormiu E agora é que volta pro lar Meu Deus, que horas são essas do meu amor regressar Na barra caiu, bebeu e dormiu E agora é que volta pro lar A ceia já esfriou, a paciente esgotou E o galo três vezes cantou Agora eu vou, meu Deus, que horas são essas do meu amor regressar Na barra caiu, bebeu e dormiu E agora é que volta pro lar E agora é que volta pro lar Meu Deus, que horas são essas do meu amor regressar Na barra caiu, bebeu e dormiu Na barra caiu, bebeu e dormiu E agora é que volta pro lar Meu Deus, que horas são essas do meu amor regressar Na barra caiu, bebeu e dormiu E agora é que volta pro lar E agora é que volta pro lar Palpite, palpite Nasceu no crânio de quem teve miligite Palpite, palpite Nasceu no crânio de quem teve miligite Foste linchado lá num samba em Catumbi Porque tocaste no pandeiro Guarani Foste linchado lá num samba em Catumbi Porque tocaste no pandeiro Guarani Palpite, palpite Nasceu no crânio de quem teve miligite Palpite, palpite Nasceu no crânio de quem teve miligite Num dia desses perguntaste ao condutor Se os bondes passam pela rua do ouvidor Se os bondes passam pela rua do ouvidor Palpite, palpite Nasceu no crânio de quem teve miligite Palpite, palpite Nasceu no crânio de quem teve miligite Ser palpite Ser palpiteiro neste mundo é tua sina Vendeste o carro pra comprar a gasolina Ser palpiteiro neste mundo é tua sina Vendeste o carro pra comprar a gasolina Palpite, palpite Nasceu no crânio de quem teve miligite Palpite, palpite Nasceu no crânio de quem teve miligite Palpite, palpite Palpite, palpite Nasceu no crânio de quem teve miligite A CIDADE NO BRASIL Eu comprei um trem blindado pra poder sair do carnaval Mulata por seu encanto, muito eu levei na cabeça Porém agora eu duvido que isso outra vez aconteça Do seu palado feitiço, seu pouco caso de fato Mandei fazer em São Paulo mulata com capacete de aço Eu vim pra me livrar da matraca, da língua de uma sogra infernal Eu comprei um trem blindado pra poder sair do carnaval Mulata quando eu te vi, logo pedia anistia Pois os seus olhos lançavam terrível fuzilaria E pra ninguém aderir ao nosso acordo amoroso Botei na porta de casa mulata um canhão misterioso A CIDADE NO BRASIL 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 Serpente do amor, divina tentação Com o teu veneno traidor, feriste o meu pobre coração Serpente do amor, divina tentação Com o teu veneno traidor, feriste o meu pobre coração Porém o teu veneno quis me despertar feliz para a realidade Só porque linda serpente, tu tens o veneno da felicidade Serpente do amor, divina tentação Com o teu veneno traidor, feriste o meu pobre coração Serpente do amor, divina tentação Com o teu veneno traidor, feriste o meu pobre coração Porém o teu veneno quis me despertar feliz para a realidade Só porque linda serpente, tu tens o veneno da felicidade Com o teu veneno traidor, feriste o meu pobre coração Com o teu veneno traidor, feriste o meu pobre coração Com o teu veneno traidor, feriste o meu pobre coração Com o teu veneno traidor, feriste o meu pobre coração Veneno, traidor, feliz do meu pobre coração. Música Lulu, quero ser de estimação, ressonar na mesma cama junto ao teu coração. Lulu, quero ser de estimação, ressonar na mesma cama junto ao teu coração. Um luluzinho assim, eu desejava ser, andar no colo e teus carinhos receber. Um luluzinho assim, eu desejava ser, andar no colo e teus carinhos receber. Lulu, quero ser de estimação, ressonar na mesma cama junto ao teu coração. Lulu, quero ser de estimação, ressonar na mesma cama junto ao teu coração. Lulu, quero ser de estimação, ressonar na mesma cama junto ao teu coração. Lulu, quero ser de estimação, ressonar na mesma cama junto ao teu coração. Mas é capricho teu, não sei porquê, meu bem, não dá pra mim os carinhos que ele tem. Mas é capricho teu, não sei porquê, meu bem, não dá pra mim os carinhos que ele tem. Mas é capricho teu, não sei porquê, meu bem, não dá pra mim os carinhos que ele tem. Lulu, quero ser de estimação, ressonar na mesma cama junto ao teu coração. Lulu, quero ser de estimação, ressonar na mesma cama junto ao teu coração. Lulu, quero ser de estimação, ressonar na mesma cama junto ao teu coração. Lulu, quero ser de estimação. Lulu, quero ser de estimação. Lulu, quero ser de estimação. Vale mais uma pomba na mão do que uma fomba na mão do que uma função voando no espaço. Vale mais uma garota em nossa mão do que três ou quatro na mão do palhaço? Armas com uma pomba na mão Porque uma pulsão voando no spa Mais, mais uma garota em nossa mão Do que três ou quatro na mão do barato Outra vez vai mais uma pomba na mão Porque uma pulsão voando no spa Mais, mais uma garota em nossa mão Do que três ou quatro na mão do barato Outra vez vai mais uma pomba na mão Outra vez vai mais uma pomba na mão Hoje em dia o amor é um caso sério Quer mocha plata pra sua fantasia E o homem pagão de bom critério Tem sempre a nota pra recordação Meu benzinho fugiu Meu dinheiro também Estou por conta do à toa Já não tenho, enfim Só me resta do amor de dona boa As cautelas dos meus troços no penhor Só me resta do amor de dona boa As cautelas dos meus troços no penhor Meu benzinho fugiu Meu dinheiro também Estou por conta do à toa Já não tenho, enfim Só me resta do amor de dona boa As cautelas dos meus troços no penhor Só me resta do amor de dona boa As cautelas dos meus troços no penhor As cautelas das meus troços no penhor Cadê Maria Rosa, tipo acabado de mulher fatal Que tem como sinal uma cicatriz Dois olhos muito grandes, uma boca e um nariz Maria Rosa saiu a passeio, dizendo que voltava pra jantar Faz quase um mês e Maria ainda não veio Eu peço a todo mundo que me ajude a procurar Cadê Maria Rosa, tipo acabado de mulher fatal Que tem como sinal uma cicatriz Dois olhos muito grandes, uma boca e um nariz Dois olhos muito grandes, uma boca e um nariz Dois olhos muito grandes, uma boca e um nariz Cadê Maria Rosa, tipo acabado de mulher fatal Que tem como sinal uma cicatriz Dois olhos muito grandes, uma boca e um nariz Dois olhos muito grandes, uma boca e um nariz Dois olhos muito grandes, umaettes A CIDADE NO BRASIL 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 E é pra cá, que é o amor que vai virar Vamos, vamos, meu amor, deixa que eu quiser falar E aguenta aí, tu bem sabes que eu sou troço Eu vou ver o que é que posso fazer na rua por ti Uma estampilha, uma folha de papel, um cartão pro coronel Tudo mais é maravilha, não é nada disso Não é nada disso, eu sou de sorte, sou devoto do GG Não é nada disso, não é nada disso Meu santo é forte, não adianta o canjereiro Não é nada disso, não é nada disso Eu sou de sorte, sou devoto do GG Não é nada disso, não é nada disso Meu santo é forte, não adianta o canjereiro Um pistolão pra justiça depois fura Na fazenda e agricultura e da guerra a aviação Da educação a marinha ou malandragem O trabalho da passagem pra lavoura no sertão Não é nada disso, não é nada disso Eu sou de sorte, sou devoto do GG Não é nada disso, não é nada disso Meu santo é forte, não adianta o canjerê Não é nada disso, não é nada disso Eu sou de sorte, sou devoto do GG Não é nada disso, não é nada disso Meu santo é forte, não adianta o canjerê Não é nada disso, não é nada disso Good boy Good boy Deixa a mania do inglês É tão feio pra você Para não frajola Que nunca frequentou As aulas da escola Good boy Good boy Good boy Good boy Antes que a vida se vá Ensinaríamos cantando a todo mundo Bebe, 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 bebe a pau Não é mais boa noite nem bom dia Só se fala good morning, good night Já se desprezou um avião de querosene Lá no morro Só se usa a luz da noite Já se desprezou um avião de querosene Lá no morro Só se usa a luz da noite Oh yeah Good boy Good boy Good boy Good boy Good boy Good boy Deixa a mania do inglês Fica tão feio pra você Para não frajola Que nunca frequentou As aulas da escola Good boy Good boy Antes que a vida se vá Ensinaríamos cantando e com prazer Desprezou um avião de querosene Desprezou um avião de querosene Desprezou um avião de querosene Good boy Good boy Good boy Deixa a mania do inglês Fica tão feio pra você Para não frajola Que nunca frequentou As aulas da escola Good boy Good boy Good boy Good boy E antes que a vida se vá Ensinaríamos cantando a todo mundo Desprezou um avião de querosene 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 Obrigado.